Meus amados, pra quem não me conhece, eu sou o Nautreno eu faço um vídeo de divulgação na minha cidade, que é Salvador pra essa linda plataforma que é o YouTube todos os dias tem um trecho diferente da minha cidade que eu gravo e posto aí pra vocês hoje a minha filmagem é no Dique do Toró, que fica aqui mesmo em Salvador, Bahia vamos dar um passeio com o Nautreno vamos nessa lá em cima fica nosso estádio de futebol tem a churrascaria e pizzaria ali também estádio de futebol de novo e a churrascaria e aqui é o Nautreno meus amados, todas as pessoas que vieram a Salvador, eu recomendo que dê um pulo aqui no Dique do Toró, que está aqui lindo demais está certo eu tenho um projeto muito bom chamado os vídeos curtos, os shorts que eles não monetizam, que são vídeos abaixo de um minuto, aí eu passei a fazer vídeos acima de um minuto pra ver se eu consigo monetizar e continuar com o projeto dos vídeos curtos, chamados shorts, está certo se vocês puderem assistir estes vídeos que eu estou fazendo maiores de um minuto, que eu vou agradecer muito, está certo? aí eu consigo monetizar o canal e continuo com o projeto dos vídeos curtos que são chamados shorts ou encerrar o vídeo por aqui, por vídeo não ficar muito longo fazer agradecimento aqui aos seguidores que seguem o meu trabalho muito obrigado a vocês, está certo? que Deus abençoe a vocês e também Deus abençoe quem não segue o meu trabalho porque todos nós precisamos de bênçãos e todos nós precisamos de Deus não saia da plataforma não, que ainda vão ter muitos vídeos de Nautreno aqui no Dique do Toró em Salvador, Bahia que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo e aí e aí e aí O que é isso?